O primeiro samba que o Zé Capagodinho teve gravado na vida foi esse aqui E eu fui aqui e gravei, né? E ele cantou comigo Vamos lá Forma da mão, gente Não pense que meu coração é de papel Não brinque, não brinque Com o meu interior e o camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque Com o meu interior e o camarão Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador E o camarão que dorme, o camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Que não quero, não quero que nosso amor acabe assim Coração, quando o coração é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá cachorro Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá cachorro Hoje é dia da caça, amanhã do caçador E o camarão que dorme, o camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Deixa que eu ver Não veja meu sentimento, o contexto tem Enquanto vem, existir o mal tem cura Vai madrinha, vai A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água, tanto bate até que fura A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água, tanto bate até que fura Não veja meu coração Olha a palma da mão, não brinque com o meu interior O camarão que dorme, o camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador E o camarão que dorme, o camarão que dorme, a onda leva Hoje um velho é dia da caça, amanhã do caçador É de madureira, São José É de madureira, é de madureira, São José É de Mar Tureira, é de Mar Tureira São José É de Mar Tureira São José São José, por até Jesus a serrinha Que felicidade minha é o poder te contemplar Tua cabela é tão belo e feito novo E quem te pede socorro não é só quem vive lá, vai Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas clarezas a teus pés E quem sobe o morro carregando o lado d'água Certo que se esquece a mágoa, faz o samba brincadeira de onde é É de Mar Tureira São José 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 É de Mar Tureira É de Mar Tureira São José É de Mar Tureira São José É de Mar Tureiraisu É de Mar Tureira São José É de Mar Tureira São José Aí como dói a dor Como dói a dor jamais Esse desconto, sabe o que, sabe o que, sabe o que Сейчас Esse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar Então vamos ver com o arcado eu tô Deutsch é amor é difícil de curar Ai como dói, ai como dói a dor Como dói a dor Jamais Será que é chorar Nesse mundo não tem professor Toda a paquera da dor E nem tampouco se encontra, doutor A cor da cor é de um peso durado Chico preta, o maluco, o veneno Agora é serano vivo de paixão Sorte dele ser correspondido É bem espedido no ano em pão O contrário foi o vai pro Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Pra valer ser contra financeira Pois não há dinheiro que copa emoção Queria que viajasse sabendo Mas ela jogava em vacação Isso aí chegou a de calor Não chegou ao alto mar Mais um sonho náufrago Hoje amor é difícil curar Mais um sonho náufrago Hoje amor é difícil curar Ai como dói Ai como dói a dor Dói a dor Não te amar Sabe o que? Sabe o que eu chorar Nesse mundo não tem professor Na batalha de amor é difícil curar E tentou se guardar Hoje amor é difícil curar É pra você remédio para aliviar Hoje amor é difícil curar Se doer eu vou sofrer Mas não vou me acabar Hoje amor é difícil curar Só perdendo o amor pra valorizar Hoje amor é difícil curar Olha que nesse partido eu cheguei pra conversar Hoje amor é difícil curar Cheguei no canecão em vira-tirachá Hoje amor é difícil curar Só com o novo amor pra cicatrizar Hoje amor é difícil curar De barriga cheia comendo papá Hoje amor é difícil curar É que o bagote bonito até o som rolar Hoje amor é difícil curar Só com o novo amor pra perder ou ganhar Hoje amor é difícil curar Ai como dói a dor Já com o amor Já com o amor Já com o amor Já com o amor Sabe o que? Sabe o que eu chorar Nesse mundo não tem professor A matéria do amor ensina Nem tão pouco se conta Doutor Hoje amor é difícil curar Nesse mundo não tem professor Que tua matéria do amor ensina Nem tão pouco se conta Doutor Hoje amor é difícil curar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.